Ele Ele se fez presente no meio de nós Filho de um Deus soberano Da terra e do céu Com plena humildade Foi um servo fiel Onde Ele chegava, chegava a luz Ele ensinou que o amor É o mais importante Que o homem precisa Amar seu semelhante Mas infelizmente Não foi compreendido Homens que só se preocupam Com suas próprias vidas Se esqueceram que Ele Veio pagar a dívida Mas que na realidade Não foi Ele quem fez Sem a tua presença Sem a tua presença Este mundo está perdido Sem a tua presença Eu me sinto tão sozinho Sem a tua presença Tu viver não tem razão Com a tua presença Com a tua presença A vitória vira regra Com a tua presença A igreja se alegra Com a tua presença Sinto paz no coração Sinto paz no coração Sem a tua presença Sem a tua presença Sem a tua presença Este mundo está perdido Com a tua presença Coração Obrigado.